Em 2022, o carnaval vai ser diferente, mas nem tanto. Por conta da pandemia de Covid-19, os desfiles na Sapucaí e os blocos de rua foram suspensos, mas o feriado na terça e os pontos facultativos na segunda e na quarta estão mantidos. E o que está mantido também é o tradicional esvaziamento dos teatros da cidade às vésperas do carnaval, mesmo que a folia não venha a ser como nos anos anteriores. Então, o que teremos nesse fim de semana será uma debandada com muitos espetáculos saindo de cartaz sem que haja a devida reposição, ou seja, pouquíssimas estreias nos próximos dias. Mas, para a gente não passar em branco a coluna dessa semana, aí vai uma dica Cura, espetáculo de dança que tem direção e coreografias da renomada Débora Coker. Resumindo, o espetáculo ganha forma a partir de um drama real na vida da Débora. O neto dela, Theo, hoje com 12 anos, nasceu com uma patologia sem cura chamada epidermólise bolhosa, que desencadeia bolhas pelo corpo em qualquer toque. Tocou, criou bolha. Aí ela decidiu falar sobre isso no palco, mas não como um drama autobiográfico, mas sim buscando apresentar ao público uma congregação entre fé e ciência. Para isso, a Débora viajou por diversos países, visitando hospitais, conversando com médicos e cientistas e conhecendo diferentes religiões, como os iorubais, grupo étnico-linguístico da África Ocidental. Assim, ela criou o Cura, que tem 13 bailarinos, dramaturgia do Rabino Newton Bonder e trilha sonora de Carlinhos Brown. Para saber mais, acesse rioemcena.com ou em cena com N de navio. Eu sou o Luiz Maurício Monteiro, fico por aqui, mas volto logo. Rio em cena com Luiz Maurício Monteiro.